O nosso senador Pissiani é uma pessoa que eu vou sem exagero nenhum, tudo que hoje acontece no Rio de Janeiro não seria possível se nós não tivéssemos o Pissiani na presidência da Assembleia Legislativa. Se o governador Sérgio Cabral não tivesse o Pissiani na presidência da Assembleia Legislativa, muitas das coisas que estão ocorrendo hoje, muitas das transformações que estão ocorrendo hoje no Estado e na cidade do Rio de Janeiro não seriam possíveis. O Pissiani é o grande articulador que nós temos hoje no Estado do Rio de Janeiro e será o grande senador da República que nós teremos em Brasília. Fundamental para mim, fundamental para o prefeito Eduardo Paes, fundamental para o governador Sérgio Cabral, a eleição do Pissiani para o Senado.